Bom dia, pessoal! Estou aqui arrumando o caminhão, fechando a cortina, tirando as coisas, abaixar aqui o vento. Foi aí 15 horas de pausa, deu pra descansar bem, né? E agora vamos arrancar. Eu tô pertinho lá do cliente, né? Se vocês não viram a parte 1, né? A parte anterior, eu vim de Madri, é uma carga de Madri até... na verdade é uma carga de Alicante, né? Mas eu comecei a gravar a partir da base de Madri até que Porto, né? Matuzinhos, aqui na região de Matuzinhos, Maia, onde eu estou nesse momento. E vou fazer a descarga nessa empresa agora. E vou ver como é que vai ser o dia de hoje, né? Se eu vou descarregar lá e vou descer vazio pra casa, né? Lá pra Lisboa, ou se eu vou... se eles vão me dar uma outra carga aqui pra lá. Vamos ver, né? Eu também não sei ainda. E é isso, vamos lá, vamos arrancar, né? Não posso perder tempo. 15 horas e 6 de pausa. Tô aqui num parque. O pessoal tá ali fazendo um cafezinho. O povo animado, eeeh. Companheiro ali. O rapaz ali me reconheceu. Deixa eu arredar o caminho um pouquinho pra frente, que tá lá no meio do mato lá atrás. Eu vou descer lá pra ver como é que está. Passe a rotunda. É um caminhão bonito lá, ó. Depois, vire na segunda à esquerda. Parar ali na... Na entrada aqui, vejo a... A parte traseira lá do caminhão, se você tá com o lacre, se tá tudo ok. Imagino que sim, né? Mas é bom sempre dar uma verificada, né? Tá tudo ok aí. Vamos lá, aqui é tudo certinho. Pneu do outro lado verificado. Bora. Saindo aqui do estacionamento. Tô a 11 km lá do cliente. Pertinho, coisa de 12, 13 minutos. Mantenha-se à direita, depois... Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita, depois... Arruem o buraco aqui, né? Arruem o asfalto aqui. Sentido a veia no castelo. Cheguei aqui à zona industrial aí de Maia. Como eu já tinha dito pra vocês, era pertinho, que estão indo uns 10 minutos. Aqui tá o CTT. Região, a zona... Zona bem legal essa área. Outras empresas aí. Televés. Parece alguma coisa de televisão. Vamos lá. Acho que a empresa tá no final dessa rua. À esquerda. Depois de 80 metros, chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino. É a garlande. Isso mesmo. Aqui tá o estacionamento. Que eu ia ficar, mas a empresa disse que eu não podia ficar aqui. Mas tudo bem. Agora eu vou ver onde vai ser, ser aqui ou ser cá. Imagino que seja ali a entrada. Parar de filmar aqui, que eu vou me apresentar ali. Top, top, top. Cheguei ali. Cara simpático. Caes 3. Já? Tá ótimo esse aqui, ó. Já vou dar uma volta aqui. E parar ali. Muito rápido. Muito rápido. Acho que ficou certinho. Ficou alinhado. Vou ver se precisa levantar a suspensão. Tá ótimo. Não, acho que tá bom. Tá até alto. Conferindo lá de cá, ó. Ficou alinhadinho. Mesma distância praticamente os dois. Certinho com a linha ali, ó. É, tá profissional. E aqui, ó. A empresa nota 10. Nota 10. Cheguei ali. O cara da recessão ali, super simpático. Já me deu a rampa. 3. Já vim, fiz a volta aqui. Vim de marcha atrás. O colega foi ali e abriu o precinto, né? O lacre. Super simpático também. Já começaram a tirar as barras ali. Já estão começando a descarregar. E é isso. O bom do frio é isso, né? Tô aqui de boa agora. Não tem que ir lá descarregar. Não tem que ir lá tirar a barra. Tem lugares, né? Tem países que você tem que ir lá tirar a barra e ir lá descarregar. Alemanha principalmente. Mas aqui em Portugal, Espanha. É isso aqui. Vou ficar ali no caminhão. Posso tomar um café agora. Ficar tranquilo. Vou até ver aqui a área como é que é aqui. Ver se tem uma máquina de café na empresa aqui. E aí, pessoal. Acabei vindo aqui pra uma área de descanso. Tem aqui uma cadeira, uns banquinhos aqui. Vou mostrar pra vocês. É uma empresa muito boa, realmente. Acho que foi a melhor empresa que eu já descarreguei em Portugal. Uma das melhores. Fui ali já na área do motorista ali. Tem uma salinha pro motorista ali com máquina de café, ducha, banheiro. Muito bom. É bom quando é assim, né? Quando tem uma estrutura legal pros motoristas, né? Área verde aqui, né? Essa aí é a empresa. O caminhão tá aí na frente, mas ao lado ali do 11 ali, à esquerda, tem uma salinha ali pros motoristas. Tomar um café, precisar tomar uma ducha, um banho. É isso. Vocês estão descarregando? Pronto, saindo aqui da empresa. Cara, excelente. Rápido. Uma das melhores empresas que eu já descarreguei na Europa. Muito boa a estrutura dessa empresa aqui, ó. Garlante. Garlante. Não sei se é assim que pronuncia. Top, top, top. Me surpreendeu. E um abraço ali pro companheiro que trabalha ali na empresa. Eu fui fechar as portas ali e ele veio perguntando quanto que vai ser o próximo vídeo. Eu não perguntei o nome dele, mas um abraço aí e muito obrigado aí pelo atendimento. A empresa aí é top. Uma das melhores coisas que eu descarreguei na Europa. Muito bom. Os profissionais aí, nota 10. Ai, calçada. Passou pertinho. Mandei mensagem pro meu chefe aqui. Chefe. Meu chefe de tráfego, né? Chefe, tô vazio. Aí ele, casa. Oh, que maravilha. Então é isso. Partiu casa. Partiu no sentido Lisboa. Já coloquei no GPS ali. Ó, tem uma linha de trem aqui, de convoio. Legal. Tô a 340 km, 341. 4 horas e 15. Aí daria pra fazer com amplitude. Não sei se eu vou conseguir com amplitude, né? Vamos ver. Saia na saída. Depois, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Porto. Essa região de Porto aqui, o Norte, eu acho uma região muito bonita. Tenho vontade de mudar pra essa região aqui. Tá nos planos aí. Quem sabe, às vezes até o final do ano eu consigo. Tenho planos aí de morar mais pra cima, né? Mas pro Norte. Região ali de Aveiro. Região ali de... Vai, filho. Região de... Aqui próximo de Gaia, né? Santa Maria da Feira. Essa região ali. Águeda. Eu acho legal essas regiões. Um abraço aí pro pessoal aqui do Norte de Portugal. O pessoal fala que o Norte tem um povo mais acolhedor. Quem sabe? Tô na vontade aí. Mudar pra cá. É, meus amigos. Já estamos aí quase a chegar. Do aí, uns... O GPS aqui tá 86 quilômetros. Nós até aí em casa, né? Até de Lisboa deve estar ali uns 65, 70. Mas antes eu vou passar aqui numa loja. Não sei se chama loja do motorista. Loja do caminhonista. Alguma coisa assim. Essa loja é bem conhecida aí por vender, né? Equipamentos. Tudo que a gente precisa aí pro caminhão. Vou passar lá. Vou dar uma olhada. Tô querendo comprar... Como eu tinha falado no vídeo lá do... Pra instalação do inversor. Tô querendo colocar um porta fusível, né? E também penso em comprar, tipo, um carote, né? Um tambor de água, né? Pra colocar aqui atrás da cabine. Faz muita falta. Até tem o reboque, né? Vocês sabem que lá no final do reboque tem um carote, né? Um tambor de água. Fica ali na caixa da cozinha. Só que a gente sempre tá trocando os reboques, né? Sempre entre aspas, né? Às vezes você... Igual até hoje, eu não troquei o meu aqui. Às vezes você fica um mês, um mês, um mês, dois meses com reboque. Mas acontece aqui na empresa de trocar. E às vezes você fica, como eu falei, um mês, um mês e meio com esse reboque. E naquela semana, às vezes, você já troca duas vezes de reboque numa semana. Pode acontecer. Então, por isso que eu quero colocar um tambor, um carote de água aqui atrás da cabine. Porque pelo menos o trator, né? O caminhão, a gente não troca. Vou dar uma olhada nos preços. Se tiver alguma coisa com preço bom. E vou comprar. E lógico, e também aproveitar e olhar outras coisas lá da loja. Chegando lá, fica aqui no carregado. Deve ficar ali perto da base da... Da prima frio, naquela zona ali. Perto da DAF. Então, uns 30, 35 quilômetros de lá. Chegando aqui no... No carregado, né? Pegar o acesso aqui à direita. Além que é carregados mesmo. Mesma... Mesma saída que a gente faz quando... Temos que ir pra... Pra base ali da prima frio, né? Tem uma portagem aqui. Via verde. Terror aí de muito motorista novo, né? Novato. É. Essa aqui tá de boa, mas são as portagens, né? Vamos lá. Eu ouvi falar... É por aqui. Vamos ver aqui. Às vezes eu até encosto por aqui. E vou lá a pé. Vamos ver. A loja tá ali. Eu parei aqui na rua mesmo. Não tem... Quer dizer, até tem lugar pra parar caminhão lá dentro. Mas tá tudo cheio. Só encostar aqui no cantinho. Pronto. Vamos lá. Tem uns lugares pra parar ali os caminhões. Mas tá tudo cheio, né? Melhor parar lá na rua. Então, pessoal. Achei aqui o fusível. Tá na mão. E vou levar esse carote aqui também, ó. Já vem com a torneira. Encaixa aqui. Uma loja bem legal. Os preços bons, ó. Tô vendo aqui essa mangueira de ar aqui, ó. 12 euros. Paguei, eu acho que 22, 24. Alguma coisa assim na minha na época. Preço bom. Tem muitas opções aí. Até de GPS. Legal. Estamos chegando em Lisboa. Graças a Deus. Ainda tô a 25 quilômetros de casa, mas... Mas já tô perto. Mais uns 30 minutos. Se eu não pegar muito trânsito na ponte, mais uns 30 minutos eu estou em casa. Pronto, já estamos chegando, né? Com acesso à ponte. Será que vai ter trânsito? Sim ou com certeza? Horário de pico tem trânsito aqui já, né? Aqui eu tô em Sete Rios, né? Sete Rios da minha esquerda aqui. Mas... Vamos ver. O GPS já tá falando que vai ter trânsito. Logo aqui à frente já deve começar a ficar bem lento o trânsito. Aí quando chega na ponte já melhora. A correduta aqui de Lisboa. E agora vamos aí no... Anda e para até chegar a ponte, né? Depois da ponte pra lá já fica bom. Perdeu alguns minutos aí. Eu acabei que eu fiz uma pausa, né? Nem mostrei pra vocês, mas... Depois que eu saí da loja do motorista, né? Aproveitei, já tava ali uns 20 minutos. Falei, se você saber, já vou fazer aqui meu corte de 45 minutos. Porque provavelmente quando eu chegar na ponte vai ter trânsito. E tava assim a conta. Tava das 4 horas e meia. Tava mostrando aqui que eu ia chegar em casa com umas 4 horas e 25. Só que eu já pensei, vou pegar trânsito na ponte. E aí, capaz de não dar tempo, às vezes as minhas 4 horas e meia vai acabar em cima da ponte. E pronto, aí eu vou estourar as 4 horas e meia. Eu não vou correr o risco não. Aí aproveitei e fiquei lá na loja lá. Na loja não, né? Fiquei lá na rua, em frente à loja. Comi alguma coisa aqui no caminhão. Esperei dar uns 45 minutos e arranquei. Estamos na ponte 25 de abril. Enfim, em casa, né? Pronto, amigos. Estou chegando em casa. Já estou vendo aí os prédios, né? Onde eu moro. Vou mostrar pra vocês aqui a chegada. Um pouco apertado as ruas ali. Mas dá pra chegar lá no estacionamento que eu paro, né? No parque. Tem outros caminhões que ficam lá de vez em quando também. Às vezes eu chego e não tenho nenhum caminhão. Mas às vezes eu chego e tenho um ou dois caminhões. Vamos ver hoje. Eu vou... O plano é parar o caminhão, deixar o reboque lá e eu vou levar o caminhão até em casa. Até em casa é uns 500 metros. Mas eu quero parar o caminhão na rua lá de casa. O cavalo, né? O trator. Porque aí eu posso mexer, né? Quero instalar a televisão. Quero instalar... Ver se eu consigo instalar mais coisas aí no caminhão. E até mesmo pra levar a roupa pra lavar, pegar a roupa, é mais fácil, né? O caminhão estando na rua lá de casa. Eu já fiz isso com a prima frio. Com o caminhão no DAF. Como tem muita coisa. Se eu não tivesse que fazer nada, se o caminhão já tivesse montado e pronto, eu nem ia fazer não. Ia deixar o caminhão ali no estacionamento e ir embora a pé. Mas vou fazer aqui um pouco apertado. Essas ruas aqui pra dentro agora. Tem que ir com cuidado e devagar porque passa ônibus, né? Autocarro aqui também, então... As árvores são baixas, né? Na época do porta-carro, se eu tivesse com o caminhão carregado, eu não podia nem vir pra casa. Porque, ó, eu já tava atento. Como é que viria pra casa com os carros aí em cima? Não teria como. Reboca que passa perto ali dos cones no meio da rua. Passa a cinco dedos. Tem esse descampado aqui. Pessoal, às vezes, param aqui. Já vi caminhões aqui. Mas eu gosto de parar ali na praça mesmo. Vamos pensar aqui. Vou parar no de cima ali, que o de cima tá mais vazio. E no corpo, o risco de ninguém parar na frente do caminhão, né? Que eu vou tirar o trator. Aqui tá mais vazio, então é melhor. E aí E aí Vamos lá. Pronto, tá ótimo. Pronto, ficou ótimo, bem parado aqui. Já vou aproveitar aí. Travar aqui o reboque. Levantar a suspensão, descer as patolas. Vamos lá. Pronto, reboque tá ali. Torcer pra ninguém parar na frente. Tem gente que tem muito espaço, vai lá e para bem na frente ali. Tá doido. Aí vai me atrapalhar. Pois é, pessoal, acabei parando aqui. Mora aqui em cima, né? Parei na rua de trás, a rua sem saída, não tem movimento quase nenhum. Ficou bem parado aí. Felizmente, aqui do lado de cá, eu gosto de parar nessa vaga aqui, mas não coube. Mas tá bom aqui. Tchau, até real. Pois é, galera. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nessa viagem até aqui. Como vocês viram aí, cheguei até em casa. Graças a Deus, tudo bem. E agora, descansar, né? Deu ficar aí uns quatro, cinco dias. Hoje é sexta. Até conversei com o meu chefe de tráfego. Provavelmente, eu devo sair lá pra terça-feira. Então, vai ser quatro dias de descanso aí, né? Vai dar pra descansar bem. Eu fiquei dezessete dias fora, né? Hoje tá fazendo dezessete. Então, pra essa primeira viagem, correu tudo bem. E é isso, né? Se você tá chegando aqui agora, se inscreve aí no canal, né? Em breve aí eu trago mais vídeos pra vocês, né? E clica aí no gostei. Valeu, pessoal!